Ministro, as novas projeções de meta fiscal para 2017 e 2018, elas levam em conta a aprovação da reforma da Previdência? A meta de 2017 não leva, mas a meta de 2018 leva em consideração sim. Portanto, é fundamental, é indispensável para o Brasil, é indispensável para os brasileiros que a gente tenha a aprovação da reforma da Previdência. Caso não seja aprovada a reforma, vai ser necessário alterar a meta para 2018 ou vai ser necessário o aumento de impostos para poder cumprir os 159 bilhões? A equipe econômica que tem agido com maestria, com grande qualificação profissional na definição das metas, seguramente vai encontrar o caminho para que nós possamos ter no ano que vem a meta sendo alcançada conforme está previsto. Porém, se nós não tivermos a reforma da Previdência, repito, nós teremos que cuidar para ter alternativas.